Boa tarde a todos. Eu chamo-me Ricardo Ribeiro, sou jornalista de profissão, trabalho na Sport TV, colaboro com os estúdios de gravação Vozón e faço rádio. Aliás, foi pela rádio que comecei. Eu vou essencialmente falar de dois pontos que eu considero fundamentais. O primeiro tem a ver com a voz, a colocação da voz e a projeção da voz. Falemos da voz. A voz, há qualidades naturais na voz de cada um de nós. O primeiro que nos distingue é quase como uma impressão digital, a voz de cada um. Se a voz for muito marcante, é uma voz que nós associamos logo à figura, se for um professor, se for a um colega também, seja por ser uma voz agradável ou uma voz que seja completamente em falsete e que vocês denotem que é uma voz mais fina e que, sendo de uma figura característica da vossa turma, vocês de olhos fechados conhecem essa pessoa só pela voz, de certeza absoluta. Em pouco tempo, a vossa voz torna-se uma marca de identidade. E isso é tanto mais evidente quando a voz é trabalhada. E a maior parte das pessoas comete um erro muito frequente. O maior erro que se comete em rádio e em televisão é colocar a voz aqui. Isto é a colocação da voz na garganta. Muita gente, quando vai falar em público, fala assim Boa tarde. Então, tudo bem. O som não é desagradável de todo, mas a voz está tensa, está colocada aqui. Nas vossas cordas vocais e no pescoço. Vocês perguntam-me, provavelmente, então como é que nós colocamos a voz? Como é que nós a projetamos? Eu faço um exercício simples, que é de colocar aqui uma mão e aqui outra, para sentir a voz que vem daqui de baixo e depois é projetada por todo o aparelho e vocês sentem sem tensão aqui. Se vocês colocarem esta parte do pescoço, que é onde vocês têm as vossas cordas vocais, se colocarem esta parte em tensão, nunca vão conseguir projetar muita voz. Nunca vão conseguir projetar muita voz. Tem alguma pergunta para fazer? Faça-me. Acho ou sente que as vozes das pessoas que trabalham na rádio são vozes estereotipadas, digamos que robóticas, entre aspas. É que o registro que eu ouço é quase sempre o mesmo. Uma voz masculina, uma voz mais grossa, projetada, uma voz feminina, da mesma maneira, certamente grossa, entre aspas, e bem projetada. Sente que é o mesmo registro ou pode mudar-se o estereótipo das vozes radiofónicas? Se se pode mudar, eu digo sempre que sim. Se eu concordo com essa observação que faz, dir-lhe aí que sim. Como é que se chama? João. João. Eu concordo em parte com aquilo que diz, mas, por exemplo, se o João ouvir... Não é preciso ir muito longe. Se ouvir, por exemplo, as manhãs da comercial ou as manhãs da RFM, você percebe que os locutores e os intervenentes daquele programa têm vozes diferentes e têm atitudes diferentes perante o microfone. São vozes trabalhadas, vozes projetadas, mas não está ali o quê? O que é que o João nota de manhã? Se estiver a ouvir uma dessas rádios. Se calhar já ouviu? Não sei se já ouviu, nem se não. Não é que não tem prato de ouvir. Nenhuma dessas duas? TSF. Costumo ouvir? O que é que houve? Notícias? Sim. E o que é que, quando houve notícias, o que é que distingue, por exemplo, o momento de informação daquilo que é um momento de entretenimento? Será que é a conotação? Qual é a conotação? Provavelmente, essa voz a que o João chamou robótica, eu aceito a conotação, aceito porque é um tom grave, quase neutro, e que lhe dá e lhe confere uma maior credibilidade. Essa credibilidade é naturalmente aceitável para o jornalismo. Você não vê nenhum, exceto um registro, um estilo de informação que eu acho que toca um momento informativo com um momento de entretenimento, que é o relato de desporto. A informação, mas é o único momento em que eu acho que em rádio se tocam dois extremos, o da informação e o do entretenimento. Não conheço nenhum outro registro, nós estamos num estádio de futebol, nunca ninguém fez um relato a dizer. Agora o Danilo passou para o Abubacar, o Abubacar para o Marega, rematou e igual, um zero. Ninguém faz isto. O que vocês ouvem é, de facto, uma narração empolgante para prender o ouvinte. E começa, por exemplo, no eixo da FESA. Filipe, a tocar para Alex Telles, abertura para meio campo, o Porto a carregar sobre o adversário, a bola aberta sobre a meia-direita, cruzamento, Abubacar, cabeça, golo! Porto, gol! E isto é o que? É entretenimento. É ou não é? Isto é um momento de entretenimento. Mas não deixa de ser verdade que é um momento informativo. E você aí não diz, a voz está estereotipada. Está no relato. No relato, sim. E se calhar até é capaz de preferir um narrador desportivo, um relatador, de uma determinada estação de rádio do que outro. Porquê? Porque, embora o estilo sendo o mesmo, corrido, vibrante, apaixonante, consegue, à primeira sintonia que faz, consegue manter alguns pontos de contacto e de empatia, até com o próprio relatador, em detrimento de outros. Eu prefiro o relato, por exemplo, na TSF. Porque o tipo da TSF, até pode nem saber o nome dele, porque o tipo da TSF, até depois, que é meu colega, depois de narrar o golo, até faz uma música para os jogadores e mais não sei o quê. João Ricardo Pateiro faz isso. Portanto, é uma marca que o distingue dos outros. E o Fernando Eurico da Antena 1 é capaz de, quando marca o golo, diz, grita que é golo! E começa a gritar, golo! E essas marcas, que os distinguem, num momento de informação, que é ao mesmo tempo, na minha opinião também, entretenimento, fazem com que o ouvinte sinta maior afinidade por uma estação de rádio do que outra. Foi útil ter vindo cá? Acharam que valeu a pena perder estes 60 minutos? Mais coisa, menos coisa? Ganharam-se, ganharam-se. É? Pronto. Assim sendo, obrigado pela vossa atenção.